Não, peraí, vai começar cantando já? Ah, não sabia, para e comece de novo Na minha casa não, na minha casa não O inimigo não bagunça não, profetiza irmão Na minha casa não, na minha casa não O sangue de Jesus é minha proteção, da porta ao portão Na sua casa não, na sua casa não O inimigo não bagunça não, eu profetizo irmão Na sua casa não, na sua casa não O sangue de Jesus é sua proteção, da porta ao portão Na minha casa não, na minha casa não O inimigo não bagunça não, profetizo irmão Na minha casa não, na minha casa não O sangue de Jesus é nossa proteção, da porta ao portão Na nossa casa não, na nossa casa não O inimigo não bagunça não, eu profetizo irmão Na nossa casa não, na nossa casa não O sangue de Jesus é nossa proteção, da porta ao portão Olá pessoal da internet, eu sou o Dio E eu sou o Eli Nós somos os Nazireus, pra quem nos conhece E pra quem não nos conhece Nós somos Nazireus Nazireus também, do mesmo jeito E eu sou o Pastor Jair Sucesso Olha gente, nós tivemos o privilégio de estar com o Pastor Jair Sucesso Mais um ano aqui no aniversário dele, né Pastor? Amém, pela glória de Deus Muito abençoado ontem, Deus se fez presente de forma tremenda Sete dias de festa no nosso aniversário Sete dias de festa, olha A igreja, no meu aniversário também Lembrou os judeus, hein Pastor? A igreja de presente Verdade, nós estamos felizes Os cantores Nazireus, o Dio, o cantor Lucas Fernandes Canta muito gente E a cantora Inga Daiana Amém, vai Senhor Amém São grandes amigos E nós estamos juntos Pastor Amorim da Espanha também Filma lá o Pastor Amorim também Olha o Pastor Amorim Vem pra cá, Pastor Chega aí, Pastor Amorim Gente, pense o nome que prega Sabedoria, olha O que faltou pra alguns aí Deus depositou tudo aqui Entrou na fila agora Na fila do Dom É verdade Logo logo vai estar o cantor João Zueck Logo logo vai estar cantando Gravando seus filhos da R&B Music Palavra de Deus Tá lá o pregador internacional César César Marido da Inga Da Inga Sai da Inga Sai da Inga Sai da Inga Sai da Inga Olha gente O problema de dupla é isso Da Daiana está perto Mas Quando um casa Os dois casam É marido Ou é marido Ou é esposo dos dois É verdade É verdade É O pessoal olha Ah, é marido dos mais Marida dos mais Marida dos mais Marida Marida Meu Deus Mas é muito bom Essa Essa missão de Deus nos deu A gente fica tudo assim Mas É muito gratificante A gente Deu o estilo sertanejo No meio gospel Crescendo A Inga Daiane também Que é um referencial Em nível nacional Pra gente Já gravou nossas composições Com muito prazer E pra quem não sabe Foi uma das primeiras Das pioneiras Que gravaram as composições Dos nazireus Olha que honra Primeiro veio Gerson Fino Depois Cinco de Daiane Depois veio Marcelo Dias e Fabiana Dan Maris E aí Amanda Ferrari Bom abenço E Deus tem nos honrado Em nome de Jesus E pra quem não sabe também Tudo que está acontecendo Na nossa vida hoje Gente São profecias Desse homem de Deus Aqui Eu lembro que A gente nunca tinha andado De avião E a gente tinha um pouco De receio Meu Deus Lá em cima Não pode Tudo é mecânico Nada pode dar errado Daí o pastor Jair Deus se profetizou Que Deus ia levar nós Pelos ares Pela terra E dentro de poucos dias Assim Deus preparou uma viagem Pra nós Lá pro sul E a gente foi de avião E na volta De uma turbulência O negócio começou a tremer Tudo A minha salvação Que eu lembrei Da profecia Que era Deus Quem estava levando E como era Deus Que estava levando Nós ficamos em paz Se Deus estava levando A palavra do profeta Deus levou a palavra do profeta E o pastor Jair Você é uma pessoa Muito querida Uma pessoa assim Que Deus tem usado No ministério da palavra Um homem assim Que quando fala Deus assina embaixo É um homem que tem moral Com Deus O único defeito Que eu tenho em pecado É gostar de carro importado Olha o defeitinho dele Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a qualidade Olha isso aqui Isso aqui é o Seguio da Honda Não sei nada Não sou nada Olha isso aqui Isso aqui só tem três Aqui é o senhor Então vocês vão dar uma feira Isso aqui pastor Isso aqui só tem três no Brasil É verdade É isso Então Olha que chique É que a beleza Da Ingrid e Daiane Filma lá Estava tapando a caminhonete E passei momentos agradáveis Aqui na chácara do pastor E a gente está muito feliz Nos sentimos muito desonrados Não pelo que o senhor tem Mas pela amizade sincera Apesar de Deus ter colocado ele Num patamar bem elevado Pastor José, você é uma pessoa humilde Uma pessoa simples Que sempre quando ele vai Na nossa cidade ali A gente encontra ele Nas casas mais humildes Que você pode imaginar Verdade E está ali nosso amigo também Josué Que pode certificar disso Filma Josué lá Filma Josué lá Filma Josué lá Esse aí é o ex-parceiro De um dos nazareus É meu ex-parceiro Durante uns três meses A hospedagem que ele pôs eu Foi num colchão de neném Um colchãozinho Meu Deus Cheguei lá o pastor O filho foi dormir Cadê o colchão? O colchão desse tamanho De neném Ele falou Não quer qualquer coisa Eu tenho que só dormir Da glória de Deus Da glória Daqui a pouco eu fiquei no chão Eu falei O colchão do neném Foi pra lá e tal Foi verdade Foi verdade Foi verdade Gente eu achei que um dia Eu nunca ia achar Ele botou esse colchão Pra mim no ronco Que outra vez Eu não ia ter medo Gente eu nunca achei Que um dia eu poderia Achar alguém assim Que pudesse conciliar A honra de Deus Com a humildade E quando nós encontramos O pastor Jair A gente pode certificar disso Que isso é possível A pessoa ser honrada Por Deus Ter bens materiais E ser uma pessoa simples Humilde E a gente Humildade vai acima da honra E a humildade Pra quem não sabe É uma marca dos nazireus também A gente faz questão De tipo assim Apesar de tudo que Deus tem feito A gente manter Sempre lembrar De onde a gente veio É verdade E sempre é importante isso Pra quem não sabe A gente já cortou cana Já fez tudo quanto é coisa Assim Serviços Braçais Vendeu pão Trabalhando de pedreiro Mas tudo que Deus nos deu Foi pra honra E glória de Deus A gente nunca esquece De onde a gente saiu E a gente se identifica Com pessoas simples Com pessoas humildes É por isso que a gente Eu não fiz aí que você fez Eu já meti o louco Nos perros A profissão dele Já era um pouquinho mais Mais elevada É mais na direita da linda Já meti o louco nos irmãos Meti os ferros pra cima Era nós Mas Deus salvou Foi 17 anos Na presença de Deus Glória a Deus Do tráfico de drogas Entendeu Maravilha Isso aqui nós buscavamos Onde que tinha Mas hoje Deus deu pra nós Sem buscar de ninguém Glória a Deus Deus é fiel A glória ao Senhor Deus pode salvar o africano Ou seja, quem quiser Salvou eu Foi aqui Dando glória Glória a Deus Gosto do Senhor Deus gostou de mim Gança essa letra Deus gostou de mim Não sou louco o CD Nós vamos finalizar com essa letra Que é uma canção nova Que vai estar no nosso CD Tinha certas pessoas De olho na nossa letra A letra lá é Mentira Olha Mentira Dona calúnia Dona calúnia Dona calúnia Gente Eu não poderia deixar também De passar para a nossa família Falar algo também Porque apesar de ser apresentadores Agora de TV Nós temos a honra Mas nunca me convidou Para entrar só TV Que não Que não Quem está devendo Eu vou lá Gente Gente Eu estou falando de atrevida Deixar com quem está Deixar com quem está Deixar com quem está Intercedendo por nós Deus abençoe vocês Amém Amém Também quero deixar o nosso abraço O meu abraço também E para a gente é muito bom Comemorar com o povo de Deus Que a gente sabe Como o pastor Amorim A dupla os nazirias Que são uma benção Acompoem bem Louvam bem E são alegres São desse jeito sempre Em todo momento Que eu diminuir o Senhor Cresça né Tio Isso aqui está um ponto De humildade É Que não termina o seu filho Isso Que não termina o seu filho Ele não deixa faltar nada lá mesmo Que tem Ele come de tudo Isso É verdade É magrinho É de humildade mesmo Não Acho que é de muita unção Eu queria assim Glória a Deus Mas para nós é um prazer Estar aqui reunido Com quem faz a diferença Na obra do Senhor Nós não poderemos deixar De frisar também né Elis Nós estamos aqui Com o pastor internacional Pastor Amorim Pastor Amorim Grande pregador da palavra de Deus Um homem muito sábio Já tive boas notícias E a palavra é contigo meu querido Diga alguma coisa aí Da parte de Deus Amém Para mim é um prazer Também estar conhecendo os nazireus Tive a oportunidade de conhecê-los Nesse sábado Depois do congresso Foi uma benção Deus usou eles tremendamente E estamos finalizando Esse congresso aqui Juntamente com a gente Daiane Lucas Pastor Jairus Para mim é uma honra Poder fazer parte E conhecer esses servos do Senhor Nós tivemos a oportunidade De hoje Conversar quase a manhã inteira Sobre a palavra de Deus E foi enriquecedor Amém Deus continue nos abençoa Amém Bora Jesus Vamos terminar com aquela canção também Que inclusive nosso amigo aqui Que fez questão de pedir ela E a palavra está com você também meu querido Você também tem que dizer algo né Eu não gosto muito de falar Eu sou um pouco tímido Não gosto de falar Eu sou um pequeno palo Campeão Lucas Fernando O mais novo talento do Brasil Diga ai meu querido A paz do Senhor Pôr de Deus É um prazer estar aqui também Os nazireus Conhecê-los Ingrid e Daiane Deus possa abençoar A pastora Amorim E o pastor Jailson Santos Fazemos parte da gravadora RV Music Isso Gravadora do pastor Jailson Estamos ai Finalizando o nosso trabalho E eu tenho certeza que vai ser bênção Para todos nós Em nome de Jesus O Brasil que ele vai conhecer Com certeza Glorificado A glória de Deus Eu tenho a cara do pastor Marco Cristiano É só a cara Só a cara Ou ele parece o Gustavo Lino Só falta o violãozinho no peito Levaram Levaram o meu violão Mistério É mistério É mistério É gente muito boa É que deram 5x5 né Deram 5x5 Os espíritos 5x5 ainda atuam No meio dos irmãos Por isso que levaram Eu paguei Na verdade eu paguei É pagou Vocês só levaram o cordão O violão Não é tudo Beleza Maravilha gente Olha Foi um prazer Estar com todos vocês aqui A gente quer mandar um abração Para todo o pessoal Amém Da internet Isso Deus que abençoe a todos vocês Que acompanham o trabalho Dos pastores Jailson Que acompanham o trabalho Do Lucas Fernandes Lucas Fernandes Novidade né A gente Que apreciei também O trabalho das meninas Aqui De Daiane Deus que abençoe Todos vocês por um carinho Que está conhecendo também O pastor Amorim Amorim Mais uma vez E vamos finalizar com mais uma canção Vamos lá Isso aí Vamos lá Já que eu estou na direção Filmo nosso irmão ali Aqui cuidando de nós Estamos juntos É verdade Filmo nosso irmão Que é da vida louca Ei irmão Vem de novo Não quis aparecer Não quis aparecer Não quis aparecer Não quis aparecer Entendeu Na baixada Agora está aí com a gente Eu estou dentro Irmão É Filmo aí Está dentro Ele não quis aparecer Vem junto Atividade com os irmãos Aqui Glória a Deus Está filmando com Jesus Amém Glória a Deus E a vitória é grande Deus tem feito uma grande obra Também tem um filho Que é cantor Amém Mas você pensa Que vai estar na nossa gravadora É IV Music E o nome só vai ser glorificado Que é o Alexandre Que já foi na TV da Eliane Já foi no Avon Viu E assim por dentro É que eu falo muito inglês Meu inglês é na gíria, irmão 550 da Elétrica Então gente Vamos de música A gente vai cantar mais uma canção Que vai estar no nosso próximo CD É uma das músicas favoritas do trabalho E nós estávamos conversando Entre nós aqui Vamos finalizar Vamos lá Deus gosta de mim Isso Deixa quem não entende Ficar sem entender Porque Deus gostou de mim E gostou de você Vamos lá então Vamos lá É isso aí Deixa quem não entende Ficar sem entender Porque Deus gostou de mim E gostou de você Deixa quem não entende Ficar sem entender O que Deus gostou de mim E gostou de você E gostou de você Recombe essa Obrigada Recombe essa Recombe essa Recombe essa Recombe essa Elejando Recombe essa quote Elejando Recombe essa Recombe essa E Qual core Tchau.